Quero ir nós bem longe, passando sufoco, é fogo na viatura e pau no cu dos outros Quero ir nós bem longe, passando sufoco, é fogo na viatura e pau no cu dos outros Vou trabalhando a minha mente, cá que é pensante, dedo do meio, pra quem me chamou foi de traficante No fundo do meu barraco tem corpo boiando na bala, não foi doença nem gripe, foi a polícia que mata Racismo tá vivendo em alta, a moda não é salvo, os animais nem vida é botar fogo e mata Destrói sua casa, destrói sua família, em busca de droga, maconha e cocarina Se te trombam na esquina, te enquadram, te esculacham, te forjam, te fazem pagar o sapo Enquanto na janela não temos mais cotovelo, nem ouvidos, nem boca, temos câmeras que falam Ah, pra fazer o que? Eu vou pedir na liberdade pra todos no CDP Ah, pra fazer o que? Eu vou pedir na liberdade pros irmãos lá no CDP Quero ir nós bem longe, passando sufoco, é fogo na viatura e pau no cu dos outros Ligue a televisão e agora suma, quem mata mais? A polícia corrupta, pirassununga De frente pra praia você não consegue entender o que o governo é capaz de fazer com você O que é aquilo então vai, tio? Perigo é a polícia invadindo O que é aquilo então vai, tio? Perigo é mais um corpo estendido O que é aquilo então vai, tio? Perigo é o menor sendo agredido O que é aquilo então vai, tio? Perigo é mais um dedo no gatilho Quero ir nós bem longe, passando sufoco, é fogo na viatura e pau no cu dos outros Quero ir nós bem longe, passando sufoco, é fogo na viatura e pau no cu dos outros Zero 13 R3 ADS MC Laboratório Pedrinho ZX Morte 90, 90, 90, 90 O que é aquilo então vai, tio? Perigo, 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 perigo Vai, 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 vai Querem nós bem longe, passando sufoco, é fogo na viatura e pau no cu dos outros Querem nós bem longe, passando sufoco, é fogo na viatura e pau no cu dos outros Querem nós bem longe Passa do sufoco Quer fogo, olhava e aturava Yeah ADSMC Direto 013 SP Brasil Tch tch Ei, ei Tch 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 Tch